A gente começa o Balanjeral repercutindo um mistério na manhã dessa quarta-feira em Governador Vladares. Um caso de violência contra a mulher. O corpo inchado pela ação do tempo foi encontrado à margem da BR-259 no anel rodoviário. Olha só que coisa que será isso, hein? O caso foi registrado por volta das 8 da manhã desta quarta-feira. Mistério que a polícia militar corre contra o tempo na busca de informações adicionais sobre a ocorrência no bairro Planalto, em Governador Vladares. De acordo com a polícia militar, foi uma pessoa que passava pelo local que viu o corpo da mulher em estado avançado de decomposição nesta vala, às margens da BR-259. Agora o caso será investigado pela polícia civil. Em princípio, a pessoa está com sapato de cor azul, existe uma tatuagem, tranças aparentemente de mega hair, de cor vermelha. Então, se algum parente, às vezes, teve algum ente aí que está desaparecido, pode estar procurando o IML, a polícia civil, para poder fazer essa identificação. A polícia civil foi acionada e recolheu na área de mata, perto do local, uma mochila e uma peça de roupa. A PM informou que vai verificar no sistema informatizado a procura de pessoas desaparecidas, a fim de acelerar a identificação da vítima. Nós vamos estar verificando nossos sistemas, porque nós chegamos nesse momento aqui, então vai ser verificado. A polícia civil também já foi acionada, a perícia foi acionada a comparecer aqui no local, para estar fazendo essa análise mais detalhada a respeito de algum desaparecimento e fazer essa identificação aí nesse sentido. A perícia deslocou para os procedimentos de rotina e a liberação do corpo para o IML, o Instituto Médico Legal.